Amores, vocês não vão me ver por aí brigando na rua, me vendo bêbada, por aí fazendo escândalo. Eu ligo pra polícia, eu deixo nas mãos a polícia, entendeu? Porque você só sai errada na história e se iguala a pessoa. E essa senhora só quer aparecer porque ela me viu lá na festa se eu tivesse feito algo contra ela. Por que ela não chamou a polícia pra mim, né? Só partir pra violência aqui, violência aqui é crime. Eu entendo essas pessoas nas redes sociais que ficam batendo palma pro agressor. Da mesma forma que vocês acham que eu agredi alguém com palavras, a moça também me agrediu. Então ninguém tá certo, mas o pior é quem bate palma, que são vocês. Mas muito obrigada as pessoas do bem, pessoas boas de coração que mandaram mensagem de carinho. Eu estou ótimo, não levei nem o arranhão, a mulher só me deltava e eu não tô com os olhos roxos, não tô com as pernas quebradas para a pleca. Ai, mas eu estou amando ser falada, querida. Instagram, Facebook inteiro falando sobre mim, só por causa de um papinha idiota que não quebrou nem o meu dedo minguinho. Ai, senhora, tão vergonha que aparecer, né, querida? Olha, o irmão da Anitta me viu no show, o marido dela, a equipe dela me viu e ele sim teria razão pra fazer alguma coisa comigo e eles não fizeram. Por quê? Porque diferente dessa mulher, eles têm classe, têm educação. Espero que a Anitta barre essa senhora dos shows dela, né, porque fica queimando a imagem da garota, brigando nos shows dela, tirando o foco do trabalho dela, entendeu? E é muito chato isso. Os próprios fãs que queimam a Anitta. Não tenho nenhum arranhão, se quem bate palma pra violência, pra tapinha, ai, o tapinha não dói. Só que viva, com as pernas, com os braços, como sempre. E se eu fosse ela, tinha vergonha, mulher tão velha, tão velha, né, ficar se rebaixando por aí, por pessoas que ela não conhece, por problemas que nem belas são, entendeu? Eu já cheguei aqui na polícia. E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br, nesta área quem é VIP sempre aparece. E aí E aí E aí E aí E aí E aí